Segura. Confiança. Eu quando comecei a usar o Sensuality, e quando o conheci, há seis, sete anos, só usava atrás das orelhas, no peito. Eu mais tarde fiquei a saber, e eu usava no primeiro chakra, mais tarde fiquei a saber que eu podia usar o Sensuality, vaginal mesmo, que aí ia-me dar outro prazer, porque até entrei na menopausa e comecei a usá-lo assim. E pronto, só acho que me sinto segura, mais feminina. O meu perfume, eu não uso perfume nenhum, nunca, só uso óleos. Toda a gente me pergunta, eu misturo, eu faço eu o meu perfume com um frasco de óleo, e misturo, gosto muito de misturar Langu Langu, rosa. E gosto muito também de fazer assim, às vezes ponho um bocado de sándalo, e as pessoas perguntei, mas que perfume é esse? E eu disse, não sei, hoje é um, amanhã é outro. É os meus perfumes, não uso perfume nenhum. De manhã só aplico como uma colónia. À noite, não, faço um ritual. Coloco como colónia e coloco como chakra e na vagina. Eu tenho vendido sensuality dizendo aquilo que eu sinto, conforme eu uso. E tenho-me saído bem, porque eu explico direitinho como é que elas devem de usar, não é? Porque, às vezes, as pessoas parecem que têm vergonha de dizer, e uma coisa foi que eu tento explicar, elas ao meterem o sensuality vão ter outro prazer até na relação. Mas não é preciso ter relação para usar o sensuality. Elas devem de usar o sensual todos os dias, para que, quando realmente terem a relação, elas se sentirem melhores, mulheres, diferentes. e eu tinha clientes que se queixavam de dor. Elas não sentiam prazer nenhum ao ter uma relação, porque tinham dor, porque lhes doía, porque tinham uma secura vaginal, porque já estavam na menopausa. E eu, então, foi aí que eu comecei aos bocadinhos a dizer, não, deves pôr assim, põe mesmo na vagina, porque sentes-te melhor. E isso foi com que eu consegui. Elas chegam ao meu centro e dizem-me, olha Carla, eu quero vermelhinho, tens? Elas nem dizem um sensuality, elas pedem-me o vermelhinho, que é o tal azeite do óleo que elas, para elas lhe... Ok. E aí Amém.